Acompanhe agora as emoções do capítulo 37 de Abismo de Paixão. Acompanhe agora as emoções do capítulo 38 de Abismo de Paixão. O valentão não sabe o que falar para Morena. Paloma deseja que Gael permaneça no povoado. Ele segue calado. Paloma planeja conquistar Gael. Ela o beija e sai. Edmundo examina o pé de Carmen. Ele fala para a vilã que ela não precisa mais usar as muletas. Carmen celebra. Edmundo não dá caso a Megera. Carmen descobre que Damião melhorou. O doutor fala para Víbora que quer ver o resultado do DNA. Carmen volta em Danare de Mundo. Ele deseja desmascá-la. Paulo e Kenia se encontram no hospital. Eles trocam ameaças. Kenia afirma para Paulo que não quer saber dele. Ele fica assustado. Kenia descobre que Florencia também está no povoado. Paulo continua atormentando a sonsa. Eles discutem. Kenia supõe que Paulo ainda gosta de Elisa. Ele nega. Kenia deduz que Paulo tem uma amante. Ele crê que a sonsa está enciumada. Paulo faz Kenia gargalhar. O garanhão deixa a sonsa falando sozinha. Lúcio conta para Elisa que a Merinda não está na clínica. Ela vê Florencia. Elas se alfinetam. Florencia não permite que Elisa veja Damião. Kenia intervém. Ela defende Elisa diante de Florencia. Elas brigam feio. Kenia joga na cara de Florencia que Damião não gosta dela. Lúcio acalma os ânimos. Florencia tenta enxotar Elisa da clínica. Elas quase se agridem. A enfermeira dá uma bronca nas brigonas. Elisa relata para os demais que não vai tirar os pés do hospital. Lúcio sai com a afilhada. Kenia chama Florencia de monstro. Damião segue com saudade de Elisa. Lupe conta para o sobrinho que Augusto está preso. O bonitão deseja a liberdade do agricultor. Florencia regressa. Lupe se retira. Lúcio, Elisa e Kenia andam pela rua. O idoso se despede das moças. Kenia afirma para Elisa que quer a felicidade dela. Elas trocam elogios. Kenia conta para Elisa que Gael já descobriu a verdade. A sonsa comenta com a colega que se reconciliou com o irmão. Kenia acompanha Elisa até a fazenda. Vicente dá ordens para um funcionário. Ramiro pega no pulo. O vilão chacoalha Vicente. Ele humilha o malandro. Vicente deseja ser como Ramiro. O malandro afirma para o galego que pode ajudá-lo. Vicente e Ramiro tramam contra Damião. O malandro revela para o desalmado que a processadora está financiando a nova estufa de Elisa. Almerinda e Guido voltam a visitar Damião. Eles dialogam. Paulo aparece. Florencia inventa para os demais que Elisa não esteve na clínica. Almerinda detona a fazendeira. Damião cala a mãe. Florencia pede para conversar com Almerinda. Paulo as provoca. Damião conta para Guido que quer tirar Augusto da cadeia. O empresário desestimula o fortão. Damião relata para Guido que não deseja acusar Augusto. O empresário informa ao bonitão que o agricultor pode passar vários anos atrás das grades. Florencia revela para Almerinda que discutiu com Elisa. Elas deduzem que a sobrinha de Carmen tentará ver Damião novamente. As vilãs entram em ação. Almerinda sugere que Florencia reate com Damião. Elisa agradece a ajuda de Kenia. A sonsa fala para a colega que Damião enxotará Florencia. Kenia sugere que Elisa confie no noivo. A fazendeira teme a concorrência da rival. Kenia acalma. Almerinda informa a Edmundo que quer tirar Damião do hospital. O médico dá uma bronca na viúva. Almerinda decide levar Damião para a fazenda. Ela briga com Edmundo. O doutor exige que Almerinda assine um termo de responsabilidade. Lúcio vai às terras. Gael o visita. Ele devolve a caminhonete para o idoso. Eles se paparicam. Gael percebe que as terras estão progredindo. Lúcio admite para o amigo que está preocupado com Augusto. O velhinho relata para o colega que levou um bolo de um profissional. Gael decide cuidar do negócio de Augusto durante a ausência do agricultor. Ele monta em seu cavalo. Paulo vai atrás de Carmen. Ele deseja que Augusto permaneça preso. Paulo tenta seduzir Carmen. Ela o despreza. Carmen afirma para Paulo que não quer ter uma relação com ele. O sem-vergonha a desconhece. Carmen informa a Paulo que não pretende ficar com um esfarrapado. O garanhão volta a se declarar para a megera. Paulo rouba um beijo de Carmen. Elisa e Kenny os flagram. Carmen expulsa Paulo da fazenda. Kenny ofende a vilã. A sonsa deseja que Augusto largue a esposa. Elisa encara a tia. Kenny a corre atrás de Paulo. Ela deduz que ele está apaixonado por Carmen. Kenny a tripudia da situação. Paulo defende Carmen. Ele manda Kenny a pro inferno. Carmen inventa para Elisa que Paulo queria vê-la. Ela percebe que a tia já tinha uma relação com o sem-vergonha. Elisa afirma para Carmen que não confia nela. A megera banca a vítima diante da sobrinha. Elisa informa a Carmen que ela desceu a escadinha da vulgaridade. A fazendeira deduz que a parente não ama Augusto. Carmen desmente Elisa. Elas seguem aos berros. Carmen sugere que Elisa delate para Augusto. A mocinha estressa a tia. Elisa relembra a Carmen que Kenny a também a viu. Sabrina chega em casa e tenta se reconciliar com Bethânia. A fofoqueira não dá caso à filha. Bethânia decide visitar Almerinda. Sabrina insinua que a mexeriqueira venera a viúva. A irmã de Henrique culpa a mãe pela decisão de Edmundo. Bethânia agride a filha e a entristece. Damião chega na fazenda. Antônia conta para Almerinda que Ramiro quer vê-la. Florencia segue paparicando Damião. Ele a evita. Guido orienta a filha. Antônia fala para Damião que se alegra com a recuperação dele. Ele agradece a preocupação da funcionária. Almerinda conversa com Ramiro. O vilão revela à patroa que os pombinhos assinaram um contrato. Ramiro informa a Almerinda que já resolveu a situação. A amarga continua furiosa. Ramiro afirma para Almerinda que Damião agiu pelas costas deles. Ela segue ofendendo o galego. Almerinda exige que Ramiro dê um jeito em todos os trabalhadores. Eles seguem com ódio de Elisa. Ramiro conta para Almerinda que Lúcio está ajudando Augusto. Ela pede para o galego contratar um advogado para acabar com a raça do ciumento. Ramiro insinua para Almerinda que não é capaz de resolver tudo. Ela não se importa. Lupe conversa com Augusto. O padre relata para o agricultor que intercedeu por ele. Augusto desestimula Lupe. O sacerdote sugere que o ciumento mantém a fé. Augusto fala para Lupe que não crê nas santidades. O pároco exige que o agricultor se reconcilie com Deus. Lupe faz Augusto refletir. O ciumento segue emocionado. Dolores percebe que Elisa está estranha. A fazendeira conta para a protetora que viu Carmen e Paulo aos beijos. Dolores fica chocada. Elas começam a desmascarar a vilã. Ambas deduzem que Carmen se aliou a Paulo. Dolores sugere que Elisa converse com Augusto. A governanta teme que o agricultor não acredite na filha. Elisa fala para Dolores que pode contar com a ajuda de Kenia. Elas desejam que Carmen saia da fazenda. Elisa afirma para Dolores que não quer preocupar Augusto. A governanta teme que Kenia procure o ciumento. A sonsa volta a visitar Augusto. Eles flertam. Augusto admite para Kenia que adora a presença dela. Ela relata para o agricultor que sempre irá ajudá-lo. Kenia comenta com Augusto que também compreende Elisa. Ela confessa para o ciumento que nunca teve o amor da mãe. Kenia desabafa com Augusto. Ele a acaricia. Kenia afirma para Augusto que eles precisam conversar sobre Carmen. O agricultor não entende nada. Kenia tenta delatar a megera pro ciumento. Augusto informa a sonsa que não é um bom marido. Ele crê que Carmen o ama. Augusto comenta com Kenia que causou a infelicidade da parceira. A sonsa tenta levantar o ânimo do agricultor. Kenia supõe que Augusto não gosta de Carmen. Ele confirma. Augusto confessa para Kenia que jamais esqueceu Estefânia. A sonsa deseja saber como a mãe de Elisa morreu. Augusto conta para Kenia que Estefânia faleceu enquanto fugia com o outro. Ela sente pena do agricultor. Augusto afirma para Kenia que está à beira da loucura. Ele cita as virtudes de Carmen. Kenia conta para Augusto que a megera não presta. Carmen aparece e o surpreende. Lúcio procura Braulio. O moreno conta para o idoso que Ramiro descobriu tudo. O vilão surge e desafia o velhinho. Lúcio afirma para Ramiro que a processadora precisa respeitar o contrato que foi assinado. O vilão informa ao idoso que a Merinda não quer tratos com os rivais. Lúcio segue estressado. Ramiro debocha da morte de Branca e revolta o velhinho. Braulio o segura. Lúcio amaldiçoa Ramiro. Braulio afirma para o idoso que Damião pode ajudá-lo. O velhinho decide não procurar o bonitão. Augusto exige que Carmen não ofenda Kenia. Ela despreocupa o marido. Carmen deseja ser amiga de Kenia. Elas dissimulam na frente do corno. Augusto inventa para Carmen que vê Kenia como uma filha. A sonsa insinua para terceiros que algumas velhotas se interessam por caras mais jovens. O policial pede para Augusto prestar outro depoimento. Ele sai. Kenia e Carmen voltam a se enfrentar. A sonsa joga na cara da vilã que tem um carro de última geração. Ela insinua para Carmen que gosta dos cavaleiros maduros. A vilã exige que Kenia deixe Augusto em paz. Carmen fala para a sonsa que foi agarrada por Paulo. Ela relembra que o garanhão também se aproveitou da sonsa. Kenia informa a Carmen que não pretende abrir os olhos de Augusto. Ramiro vai atrás de Paulo. Eles divergem sobre Damião. Paulo desconta a sua fúria em Ramiro. O garanhão revela para o galego que tem uma relação com Carmen. Ramiro aconselha Paulo. O sem-vergonha conta para o colega que foi flagrado por Elisa. Ramiro relata para Paulo que Carmen voltará a dispênsá-lo. Ele pede a descrição do galego, que o cala. Ramiro deixa Paulo falando sozinho. Instantes depois, o vilão vai à delegacia e acorda Augusto. O agricultor se recompõe. Ramiro critica as familiares de Augusto. Ele ensinou-a para o ciumento que Carmen está aproveitando a ausência dele. Augusto cospe fogo. Ramiro revela para o agricultor que Carmen está buscando consolo nos braços de Paulo. Augusto tenta agredir Ramiro. O agricultor deduz que Almerinda enviou o funcionário apenas para atormentá-lo. Ramiro abre o jogo com Augusto. O vilão chama o ciumento de corno. Augusto quase tem um troço. Ramiro desfruta a situação. O desalmado deixa Augusto falando sozinho. O agricultor segue berrando. Dolores arruma a casa. Carmen aparece. A vilão ofende a governanta. Elas voltam a brigar. Carmen dá ordens para Dolores. A governanta insinua que o reinado da Megério está acabando. Carmen deduz que Elisa a delatou para Dolores. A governanta despista a patroa. Elas conversam sobre Augusto. Dolores deseja que o ciumento desmascare Carmen. Elisa visita Lúcio. O idoso conta para a filhada que está tentando ajudar Augusto. Lúcio esclarece para Elisa que o agricultor, mesmo em liberdade, ainda será julgado. Eles ressaltam que os problemas não param. Lúcio revela para Elisa que Almerinda suspendeu o trabalho nas terras. A mocinha fica louca de ódio. Lúcio tenta controlá-la. Gael vai à fazenda. Almerinda permite que o valentão veja Damião. Florencia tenta alimentar o bonitão. Gael aparece. Florencia os deixa sós. Gael questiona Damião. O fortão agradece a ajuda do amigo. Eles se reconciliam. Damião e Gael estranham ao ressaltar que possuem o mesmo tipo sanguíneo. O esquentado comenta com o colega que Elisa está desesperada para vê-lo. Damião também sente saudade da amada. Gael informa ao amigo que pode levar uma carta para a fazendeira. Florencia os escuta. Damião fica contente. Ele pede para Gael pegar um papel e uma caneta. Florencia procura Almerinda. A loira alarma a viúva. Almerinda exige que Florencia faça Damião esquecer Elisa. A amarga dá um sermão na fresca. Florencia teme a concorrência de Elisa. Almerinda comenta com a loira que dará um jeito na sobrinha de Carmen. Bethânia procura Edmundo. Eles conversam sobre Sabrina. Edmundo afirma para Bethânia que os problemas deles estão afetando os jovens. O médico comenta com a mexeriqueira que Damião já está em casa. Eles divergem sobre Henrique. Elisa volta para a fazenda. Gael entrega a carta de Damião para a amiga. Elisa fica emocionada. Ela sofre com a ausência de Damião. Gael admite para a colega que Florencia está com o antigo noivo. Ele deseja ir embora. Elisa tenta detê-lo. Gael comenta com a amiga que não quer conversar sobre Damião. Elisa o indaga. Eles dialogam sobre Quênia. Elisa brinca com Gael. Paloma chega no casebre e encontra Ramona. A morena conta para a avó que Quênia é irmã de Gael. Paloma informa a Ramona que conquistará o pretendente. A curandeira fica calada. Paloma pede um conselho para a avó. Ramona evita a neta. Paloma segue perturbando a curandeira. Ramona insinua para a parente que Gael nunca será dela. O esquentado conta para Elisa que não gostou dos outros povoados. Ela pede para o amigo permanecer na cidade. Gael sofre com o desamor de Elisa. Ela fala para o amigo que sempre gostará dele. Elisa reitera para Gael que o vê como um irmão. O valentão comenta com a colega que adora Lupe. Elisa sugere que Gael conviva com Quênia. Ele admite para a amiga que ainda está chateado com as parentes. Eles estranham o sumiço de Ingrid. Gael ressalta para Elisa que não gosta da mãe. A mocinha segue aconselhando o amigo. Dolores conta para Elisa que Lúcio quer vê-la. Almerinda confessa para Guido que está preocupada com Damião. O empresário sugere que a amiga deixe o bonitão ficar com quem quiser. Almerinda enrola Guido. Ela pega um envelope. Guido comenta com Almerinda que Damião perdeu o amuleto. O empresário admite para a amiga que ainda não pode quitar a sua dívida. Almerinda despreocupa Guido. Ela vê os pertences de Damião. Lúcio informa a Elisa que a fiança de Augusto é muito alta. Gael e Dolores decidem colaborar com a vaquinha. Lúcio também oferece a sua grana para a filhada. Elisa não sabe o que fazer. Gael auxilia a amiga. Elisa conta para o amigo que teve seus planos destruídos por Almerinda. Gael segue com o ódio da viúva. Lúcio relata para os demais que eles devem resolver um problema por vez. Elisa deseja vender o colar de Estefânia. Lúcio, Gael e Dolores não permitem. A governanta comenta com a protegida que Carmen também pode vender as suas joias. Almerinda informa a Antônia que Braulio não pode ir ao quarto de Damião, pois o bonitão não deve descobrir o que está acontecendo nas terras de Elisa. A viúva segue ameaçando a funcionária. Antônia relata para Almerinda que Vicente e Ramiro não podem trabalhar juntos. A viúva fala para a empregada que resolverá o problema. Bethânia chega em casa e percebe que está sozinha. Ela deduz que Sabrina foi embora e chora. Edmundo encontra a filha. Sabrina fala para o pai que também quer morar com ele. Edmundo aconselha a filha. Ele deseja que os filhos se reconciliem com Bethânia. Sabrina relembra ao pai que já não é uma menina. Edmundo ajuda a filha. Sabrina chora. Elisa vai ao quarto de Carmen. A fazendeira pede dinheiro para a tia. Elisa relata para Carmen que já sabe que ela tem joias. A mocinha deixa a megera em uma sinuca de bico. Carmen inventa para Elisa que as joias não valem nada. A fazendeira supõe que a vilã não quer que Augusto fique em liberdade. Elisa e Carmen trocam ofensas. A víbora aceita vender as joias. Carmen afirma para Elisa que solucionará o problema sozinha. A mocinha sai. Carmen tranca a porta do quarto. Ela pega as joias. Almerinda vai à processadora. Ela informa a Malu que quer falar com Ramiro. Almerinda entra no antigo escritório de Rogério. Ramiro aparece. Almerinda informa ao galego que Vicente não pode trabalhar com ele. O desalmado tenta enlolar a patroa. Almerinda decide demitir Vicente. Ramiro não permite. Almerinda relata para o galego que eles não devem mexer com fogo. O vilão consegue convencer a patroa a ajudá-lo. Ramiro ressalta para Almerinda que Vicente está atento aos passos dos pombinhos. A amarga informa ao funcionário que quer descobrir o valor exato da fiança de Augusto. Elisa busca novas formas para ajudar o pai. Dolores ressalta para a protegida que Carmen não vale nada. Elas temem que Augusto não consiga sair da delegacia. Elisa recusa a ajuda de Dolores. O telefone toca. Elisa atende. Ela fica surpresa com o que escuta. Guido vai ao quarto de Paulo. Ele estranha a postura do irmão. Paulo inventa para Guido que não tem nenhum problema. Ele se despede do parente. Edmundo revela para Betânia que Sabrina não quer voltar para casa. A fofoqueira culpa o doutor por suas desgraças. Edmundo dá outro sermão em Betânia. Ele sugere que a mexeriqueira lide melhor com os filhos. Betânia exige que Edmundo convença Sabrina a voltar para casa. Eles chegam a um acordo. Edmundo insinua que Betânia não se importa com Henrique. Ele cala a fofoqueira. Braulio pede para Antônia dar um recado para Damião. Ela não aceita ajudar o marido. Antônia exige que Braulio deixe de ser fofoqueiro. Ele segue furioso. Florencia aparece e pega uma bandeja. Antônia e Braulio resmungam. Damião tenta levantar. Ele pega as suas muletas. Florencia o flagra. Damião pede para a loira deixá-lo em paz. Ela fica chateada. Damião informa a Florencia que eles não vão reatar. Ela cospe fogo. Florencia relata para Damião que só quer ajudá-lo. Ela fala para o antigo noivo que eles podem ser amigos. Ramiro trabalha. Carmen aparece. Ela tenta vender as suas joias para o galego. Ele tripudia da desgraça da vilã. Ramiro inventa para Carmen que não tem dinheiro. Ela não acredita. Ramiro afirma para Carmen que não pretende ajudá-la. Ela sugere que o galego agrade Indrid. Ramiro informa a Carmen que adora cobra. Ela pede para o vilão conseguir um comprador. Carmen e Ramiro discutem por Augusto. Paulo encontra a amante. Carmen o despreza. A víbora termina o seu caso com o garanhão. Carmen exige que Paulo calhe a boca de Kênia. Ela o ameaça. Paulo percebe que Carmen é perigosa. Ela o ofende. Kênia vai atrás de Gael. Ele a informa que está de saída. Gael segue frio com Kênia. Ela se oferece para ajudá-lo. Gael conta para Kênia que Elisa está com sérios problemas. A sonsa supõe que a mocinha pode vender o colar da mãe. Gael relata para Kênia que Elisa tem poucos pertences de Estefânia. A sonsa fala para o irmão que também pode colaborar com a vaquinha. Gael fica surpreso. Kênia o emociona. Ramiro procura Gael. O galego o preocupa. Ramiro fala para Gael que todos já sabem que ele é filho de Indrid. O vilão inventa para o valentão que a cobra está muito doente. Gael não se importa. Ramiro dá o endereço de Indrid para o esquentado. Gael amassa o papel, mas depois se arrepende. Kênia conta para Indrid que precisa de dinheiro. A sonsa relembra a mãe que elas fizeram um acordo. Ambas seguem aos berros. Indrid relata para Kênia que precisa se aproximar de Gael. A sonsa fala para a mãe que precisa pagar a fiança do pai de Elisa. Ingrid gargalha. Kênia segue incomodada. Ingrid despreza a filha. A cobra deduz que a sonsa quer conquistar Augusto. Kênia informa a Ingrid que não está caçando milionários. A cobra sugere que a sonsa seduza Damião. Malu se comunica com o Merinda. A viúva pega um cheque. Elisa surge na processadora. Ela aborda a futura sogra. A Merinda relata para Elisa que pode ajudar Augusto. Ela propõe um acordo para a mocinha. Elisa não entende nada. A Merinda revela para a fazendeira que pode emprestar dinheiro para ela para que Augusto fique em liberdade. A viúva exige que a mocinha deixe Damião em paz. A Merinda relata para Elisa que as terras de Estefânia ficarão como garantia para o empréstimo. A Amarga segura para a fazendeira que pode destruir a vida de Augusto. A Merinda exige que Elisa tome uma decisão. Elisa fala para a Merinda que não se importa com as terras de Estefânia. Ela relembra a viúva que Augusto ainda será julgado. A Merinda informa a mocinha que pode inocentar o agricultor. Ela encurrala Elisa. A fazendeira comenta com a Merinda que Damião não deixará de procurá-la. A Amarga segue atormentando Elisa. A Merinda leva a mocinha as lágrimas. A viúva hostiliza a sobrinha de Carmen. Elisa aceita a proposta da Amarga. A Merinda exige que a fazendeira assine várias promissórias. Elisa visita Lúcio. O idoso fala para a filhada que seguirá com a vaquinha. Elisa informa a Lúcio que já conseguiu a grana. Ele não entende nada. Elisa pede a ajuda de Lúcio. Ela revela para o padrinho que tem uma dívida com a Merinda. Lúcio briga com a filhada. Elisa relata para o padrinho que se sacrificou por Augusto. O velhinho sai de triste. Lúcio dá uma bronca em Elisa. Ela o cala. Lúcio supõe que a Merinda ameaçou Elisa. Ela não abre o jogo com o padrinho. A Merinda volta para casa. Ela conversa com Florencia. A Merinda volta a exigir que a loira entre em ação. Florencia obedece. Elas tramam contra Damião. A Merinda avisa a Florencia que ambas precisam dialogar sobre Henrique. A fresca despreocupa a amarga. Florencia decide dispensar Henrique. A Merinda afirma para a loira que já está se livrando de Elisa. Florencia paparica a viúva. Elisa volta para casa. Dolores a aborda. A governanta tenta dar as suas economias para a protegida. Elisa conta para Dolores que já resolveu o problema. A mocinha evita a protetora. Dolores segue preocupada. Carmen volta a discutir com a governanta. Dolores informa a patroa que não a delatou. Carmen descobre que Elisa já arranjou a grana. Dolores informa a vilã que Augusto voltará para casa. Henrique e Florencia se encontram. Ele volta a expor o seu amor para a loira. Florencia revela para Henrique que está no povoado por Damião. Ela exige que o garotão a esqueça. Florencia joga na cara de Henrique que não gosta dele. Ele fica arrasado. Florencia insinua para Henrique que só o usou para passar o tempo. Eles discutem. Florencia exige que Henrique jamais volte a procurá-la. Ela se despede do garotão. Elisa continua depressiva. O telefone toca. Dolores conta para a fazendeira que Damião quer falar com ela. A mocinha pede para a protetora dispensar o bonitão. Dolores não entende a decisão de Elisa. Elas seguem brigando. Elisa corre pela casa. Dolores a persegue. A governanta inventa para Damião que Elisa saiu. O fortão pede para Dolores repassar um recado para a mocinha. Almerinda flagra o filho. Ele admite para a mãe que está atrás de Elisa. Almerinda não discute com Damião e o surpreende. Ele se recompõe. Almerinda sofre com o desamor de Damião. Gael vai à Casa Azul e vê Ramiro. O galego fala com Ingrid. Ramiro sugere que o valentão vá ao quarto da cobra. Gael encontra Ingrid. Ele a questiona. Ela inventa para ele que está com pneumonia. Gael não compra a versão da mãe. Ingrid se declara para o filho. Gael a evita. Ingrid deseja conquistar o amor do parente. Gael segue firme em sua postura. Ele exige saber quem é o seu pai. Ingrid volta a enganar Gael. Ambos berram. Ingrid afirma para Gael que eles podem ser assassinados. Ele não entende nada. Ingrid alega para Gael que só agiu para protegê-lo. Ele segue ofendendo a mãe. Ingrid rebate as acusações de Gael. Ele insinua que a cobra também não foi uma boa mãe para a Quênia. Gael expõe a sua fúria para Ingrid. A cobra conta para o filho que tem vários inimigos. Ela ressalta para o familiar que também faz de tudo para o bem-estar de Quênia. Gael segue pressionando Ingrid. Ela chora muito. Gael informa Ingrid que irá investigá-la. Ela segue estressada. Ramiro aborda. Ingrid conta para o vilão que Gael está louco para saber a verdade. Ramiro esclarece para a cobra que a merinda é capaz de matá-la. Elisa vai ao cemitério e vê Ramona. A curandeira comenta com a mocinha que sempre visita o túmulo de Estefânia. Elisa estranha. Ramona tece elogios para Estefânia. A curandeira deseja limpar o nome da falecida. Elisa desestimula Ramona. A curandeira entrega uma flor para a fazendeira. Bethânia visita a merinda. Elas conversam sobre Damião. Bethânia desabafa com a merinda. A viúva não se importa com os problemas da amiga. Bethânia pede um conselho para a merinda. A amarga não ajuda a mexeriqueira. A merinda é fria com Bethânia. A fofoqueira se chateia e vai embora. A merinda fala com Antônia. A empregada relata para a patroa que segue preocupada com Vicente. A merinda exige que Antônia não a incomode. Horácio assusta Dolores. Eles flertam. Horácio cobra uma resposta de Dolores. Ela continua confusa. Horácio dá uma rosa para Dolores. Ele volta a pedir a governanta em namoro. Ela aceita. Horácio beija e abraça Dolores. Eles se agarram. A campainha a toca. Carmen fica surpresa ao ver Edmundo. Ele deseja ajudar Augusto. Carmen provoca Edmundo. Ele relata para ela que está com muitos problemas. Carmen se insinua para Edmundo. Ele sorri. Edmundo despreza Carmen. Ele ressalta que não gosta da megera. Carmen fala para Edmundo que jamais precisará da ajuda dele. Ele volta a perceber que a víbora não presta. Edmundo e Carmen trocam ofensas. O doutor informa a antiga amante que irá delá-la para Augusto. Carmen conta para Edmundo que o agricultor já sabe que não é o pai de Elisa. Ele não acredita na vilã. Ela fala para o doutor que está defendendo a sua família. Carmen consegue enganar Edmundo e o deixa sem palavras. Ele crê que é o responsável pela desgraça de Augusto. O ciumento sai da cadeia. Lúcio revela para o compadre que Elisa fez um acordo com a merinda. O agricultor não gosta da notícia. Ele reprova a decisão de Elisa. Lúcio sugere que Augusto valorize o sacrifício da filha. O idoso faz o compadre refletir. Augusto supõe que Carmen não gosta dele. Lúcio afirma para o amigo que a vilã também estava preocupada. Eles saem juntos. Henrique fala com Paloma. A morena percebe que o garotão não está bem. Paloma se dispõe a ajudar Henrique. O garotão convida a morena para tomar um café. Ela aceita. Kenia relembra as palavras de Ingrid. Ela pensa em Augusto. Gael visita a sonsa. Kenia comenta com o irmão que não conseguiu o dinheiro para ajudar Augusto. Gael conta para a sonsa que visitou Ingrid. Ela reage surpresa. Gael dá o endereço de Ingrid para Kenia. O esquentado confessa para a irmã que a cobra o amedrontou. Kenia insinua para Gael que eles estão correndo perigo. A sonsa comenta com o irmão que Ingrid também não gosta dela. Kenia é mais uma mentir para Gael. Ela fala para o irmão que irá ajudá-la a desvendar os mistérios. Elisa e Dolores esperam Augusto. A governanta conta para a protegida que está namorando com Horácio. Elisa abraça Dolores. O telefone volta a tocar. Elisa exige que Dolores minta novamente. Ela estressa a governanta. Dolores atende o telefone e volta a falar com Damião. A governanta segue mentindo para o bonitão. Elisa não consegue parar de chorar. Dolores sugere que a fazendeira converse com Damião. Elisa decide abrir o jogo com a protetora. A mocinha revela para Dolores que fez um acordo com Almerinda. A governanta sente ódio da viúva. Ela sugere que Elisa engane Almerinda. A mocinha afirma para a protetora que a viúva é capaz de tudo para conseguir o que quer. Elisa deseja que Damião se decepcione com ela. Lupe visita o sobrinho. Eles trocam elogios. Damião conta para Lupe que Almerinda quer afastá-lo de Elisa. Ele ensinua para o tio que a mocinha está irreconhecível. Lupe relembra Damião que Elisa precisa resolver o problema de Augusto. O padre conta para o parente que depois a favor do ciumento. Damião volta a ressaltar para Lupe que está disposto a casar com Elisa. O paroco exige que o fortão se resolva com os familiares da fazendeira. Henrique segue calado e preocupa Paloma. Ele fala para Morena que é um bobo. Henrique desabafa com Paloma. Ela percebe que ele está apaixonado por Florencia. Henrique conta para Paloma que foi dispensado pela loira. A Morena tenta consolar o garotão. Henrique cita as virtudes de Florencia para Paloma. Ela desdenha da situação. Paloma conta para Henrique que todos amam a pessoa errada. A Morena admite para o garotão que gosta de Gael. Paloma e Henrique compartilham as suas lamúrias. Gael conta para Lupe que falou com Ingrid. O padre segue preocupado com a cobra. Gael ensinua para Lupe que Ingrid é uma fingida. Ele deduz que o padre sabe quem é o seu pai. Lupe conta para Gael que não pode quebrar o segredo de confissão. Eles brigam feio. Lupe afirma para Gael que ele não está correndo risco de vida. O valentão encurrala o protetor. Gael supõe que o seu pai foi uma pessoa muito importante. O padre defende o genitor do esquentado. Lupe ressalta para Gael que o pai dele jamais soube nada sobre a sua existência. O sacerdote volta a sugerir que o protegido converse com Ingrid. Gael despreza Lupe. Florencia conta para Guido que quer passar mais dias no povoado. Ele não permite. Guido desconfia dos planos de Florencia. Ela fala para ele que precisa reconquistar Damião. Guido dá uma bronca na filha. Florencia afirma para o pai que tem o direito de lutar por seu amor. Ela comove o empresário. Guido admite para Florencia que está preocupado com Paulo. Eles se abraçam. Dolores percebe que o patrão chegou. Augusto surge na fazenda. Elisa o agarra. A mocinha também paparica Lúcio. Augusto repreende Elisa. Ela fala para o pai que sabe o que faz. Augusto nota a ausência de Carmen. Ele decide ver a esposa. Lúcio dá adeus para Elisa e Dolores. A mocinha segue comovida. Dolores sugere que Elisa delate Carmen para Augusto. O ciumento reencontra a esposa. Carmen beija Augusto. Ele não a corresponde. Augusto suspeita que Carmen o detesta. A vilã nega. Augusto informa a parceira que quer ver as joias dela. Ela fica nervosa. Augusto decide procurar as joias de Carmen. Ele revira o guarda-roupa. Carmen pega um baú. Augusto percebe que a megera está com as joias de Estefânia. Ele exige uma explicação de Carmen.